Em 2022, haverá o Censo Demográfico do IBGE em todo o país. Os primeiros testes começaram a ser feitos na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O primeiro lugar do Brasil a participar do Censo 2022 é uma pequena ilha no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Paquetá, que é um bairro da capital fluminense, tem cerca de 4 mil habitantes e bicicletas por toda parte, já que a circulação de carros é proibida. Paquetá foi escolhida para esse teste preparatório do Censo 2022 porque tem 85% da população vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid-19, além de ter o tamanho adequado para servir como amostra do levantamento. Aqui, o IBGE testa sistemas e equipamentos para corrigir possíveis falhas. Os recenseadores fazem a coleta de dados de casa em casa. O Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e questões orçamentárias. Essa recenseadora do IBGE explica a importância da pesquisa, que é a maior operação civil do país. A gente faz perguntas para cobrir a infraestrutura de um local. Se tem esgoto, se tem água encanada, como está aquela região, por que uma região tem mais e outras tem menos. Então, todas as políticas públicas que vão ser feitas daqui a 10 anos são em cima dos dados levantados por nós agora em 2022. É muito importante, né? É rapidinho, gente. Rapidinho, é legal, sabe? Não tem problema nenhum.